A paz do Senhor Jesus. A paz. Eita glória, mais um dia de vida. Mais um dia de alegria. Glória a Deus. Né? Porque Cristo é conosco e nós estamos aqui imitando a Ele, né? Louvado seja Deus pela fé. Meus irmãos, a fé é o fundamento, né? Tem a Siné que fala, né? De todas as coisas e é verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não consegue mesmo as coisas. Mas tendo fé, eu vou contar um testemunho pra vocês e vocês vão ver da minha alegria. Quem assistiu o vídeo de hoje vai saber do que, né? Mas daqui a pouco eu falo. Primeiro eu quero falar que meu nome é Eliane. Meu nome é Bonita. Meu nome é Jorge. E esse é o nosso culto no lar. Histórias de uma bisa nova. Onde eu canto, né? A gente canta, louva, adora, lê uma palavra. Somos adoradores em Cristo. E temos a maior certeza que Ele ouve a nossa oração. Que Jesus está atento à nossa oração. A nossa petição, louvado seja Deus. Peço a você. Se você não for inscrito, se inscreva. Deixa aí o like. Faça um comentário. Faça com Tereza Calice, que disse que voltou pra igreja. E agradecendo que todo dia está ali assistindo o nosso culto no lar. Glória a Deus. Outra moça deixou ali o comentário que ia voltar. Eu estava voltando já. Aleluia. Pra Jesus, né? Então, eu até cheguei a dizer pra Ivone que foi o maior presente. Que eu tenho ganhado muito presente. Graças a Deus. Glória a Deus. O maior presente é ter você aí do outro lado me assistindo todo dia. Todo dia assistindo nossos vídeos, né? O Vá seja Deus. Então, deixa o like. Comente. E faça um compartilhamento. Dez, vinte, é aquilo que você achar e sentir no coração. É grátis. Não cobra, não paga nada. Vamos, o culto no lar. Dezoito de maio de dois mil e vinte e quatro. Sábado. Já é quase a noite. Já é dezessete. É, quase dezoito horas. Vamos, meu povo. Vamos ler o Salmo noventa e um. Pedir a Jesus que segure em nossas mãos. Aleluia. Que esteja conosco. E agradecer por tudo. Porque se nós for agradecer, a gente não para de falar, né? Jesus, obrigado pelo fôlego de vida. Jesus, obrigado por aquele dia, né? Que eu achei que não ia mais ser viva. Não é assim, meu povo. Jesus, obrigado pelo emprego do meu esposo. Jesus, obrigado, eu digo, pela aposentadoria, né? Do Jorge. Porque se ele não estivesse trabalhando, Ele não tinha conseguido. Jesus, obrigado por Ivonei de ter arrumado o emprego pra ele. Então, a gente não se cansa de agradecer, porque as bênçãos são muitas. São muitas. Às vezes nós somos resmungão. Nossa, Deus não está ouvindo, Deus não é não sei o que, né? E você se esquece de tudo que ele já fez. Mas é assim mesmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passar em Ele e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás a espanto noturno. Nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão. E nem mortandades que assolam o meio-dia, mil cairão a teu lado. Dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ódio a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e aço e te calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrar o ei. O doei no alto respiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrar o ei e glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido, seja Deus para todos sempre. Eu quero ler. Aleluia. Uma passagem que se encontra em Mateus 21, no verso 18. O título é A Figueira Seca. É bem pequeno, né? Mas vamos ler aqui. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Jesus viu? E avisando, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira. Jesus respondeu, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiver desfé e não duvidar no sol, não duvidar, não só farei o que foi feito a figueira, Mas até, se a este monte disseste, ergue-te aí, ergue-te e precipita no mar, assim será feito. Né? Se a pessoa disser, ergue-se para o monte e joga-se no mar, né? Ele o fará, né? E tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Aleluia, Jesus. Eu ouvi um glória a Deus. Glória a Deus. Tudo. Aqui não tem exceção. Aqui não tem o que é que você deve pedir ou não. Você tem a boca. A boca é para pedir. Aleluia. E pedir com fé. Glória a Deus. Crendo, recebereis. Quer dizer, ele disse àquela figueira, para que ela secasse, porque ela ali não tinha o fruto para ele comer. E a figueira secou. Jesus não era uma pessoa mal. Mas ele deixou para nós exemplo. Por que que ele deixou ali? Ele fez aquilo ali na frente dos discípulos. Para mostrar que a fé move montanha. Aleluia, Jesus. Que a fé move montanha. E a oração, né? Tudo o que pedires, crendo, em oração, recebereis. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Agora eu vou contar o testemunho, que muitos de vocês viram no vídeo de hoje. Gabriel, ele tem o trabalho dele. E ele vem aqui sempre me ver. Mas ele vem por dez minutos. Muitas vezes até menos, né? E vai embora. Uma vez diz que quer tomar café, chega aqui, não quer nada, vai embora. E naquele dia, no dia quinze, Leandro estava aqui. Eu tinha ido para a feira com o Leandro. Fui buscar ele, que a mãe dele ia resolver um negócio. E eu trouxe meu netinho pequeno, que é irmão do Gabriel, para casa. Para aqui. Fomos na feira, tudo. Vocês viram o vídeo da feira. E depois o Leandrinho ficou aqui comigo. Aí no outro dia, Gabriel chega aqui com o Stephanie, que é a esposa dele. E a minha bisneta, filhinha dele, Helena. Foi no mesmo dia. Ah, foi? Foi. No mesmo dia da feira? E foi? Sim. Bom, não me lembro, gente. Não estou contando mentira, porque não me recordo. Mas o menino não dormiu aqui no dia? Sim, mas aí quando ele dormiu... Foi no outro dia que ele... Não, eles vieram na quinta. Eles vieram na quinta. Ah, tá certo, desculpa. Né? Então, gente... Um dia de volta. É. Aí, eles chegaram aqui. Gabriel é irmão de Leandro, Stephanie é cunhada, uma criança com menos de dois anos tem cunhada, mas é. Nós fomos na feira na terça e zero na quarta. Isso. E Helena é sobrinha de Leandro, amiguíssima dele, porque Leandro fica o tempo todo. Nena. 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 Mamão. Mamão. Nena. Quando eles chegaram aqui, meu povo, Leandro se escondeu, Leandro se agarrou nas pernas da Ivoneide e ele gritava. Gritava mesmo. Eu disse, mas que coisa é essa? E a gente tinha que fazer almoço. E esse menino chorava. Esse menino chorava e Jorge não estava aqui porque Jorge estava na diáloga e foi quarta mesmo. Isso mesmo. E o menino chorava e disse, olha Ivoneide, deixa pra lá, porque eu vou dizer uma coisa a você. A pessoa que está no espírito, que é claro que eu não morri ainda, eu estou viva, mas eu estou em contato com Deus. Glória a Deus. Não me gloriu por causa disso. A glória é de Deus. E eu senti algo estranho. Eu disse, olha Ivoneide, pode deixar, eu vou cortar os tempinhos aqui e você fique com ele. Sente na cama. Sente na cama. Ele garrava na imuneide. Ela tentou que ele dormisse e nada. Do nada, do nada, Leandro veio pra cá e chamou Nena e foram brincar. Como se nada tivesse acontecido, né? Como se nada tivesse acontecido. Pra outra pessoa, aquilo foi um caso normal, né? Mas eu sei que não foi. E o que aconteceu? Na hora do almoço, o neném se engasgou. O Leandro se engasgou. Quem estava aqui, ficou o dia todo, que não tinha costume de ficar, Gabriel Henrique, irmão dele. Pegou ele, fez o procedimento, se você não viu o vídeo, veja. Ele ia até pra loja, né, mas ficou trabalhando no celular mesmo. E foi muito fácil, socorreu aquela criança. Eu não tenho essa ação. O Jorge também não, e pelo que eu vejo, o Ivoneio também não. O amor da gente é muito, mas a gente não tem ação. Sabe? Cada um tem, né? Ficamos paralisados. O que acontecer com o Leandro, só Deus sabe. E o inimigo das nossas vidas, porque ele tem prazer, ele tem sede na vida de Leandro. Ele tem sede, sabe? Eu tenho certeza que Leandrinho vai ser um pregador da palavra. Condenada se não for um pastor, porque ele vai dar trabalho. E em nome de Jesus, Satanás não tem poder contra a vida da minha família. Não tem. Não tem. Foi Deus que enviou o Gabriel aqui. Eu tenho plena certeza. E o que o neném estava vendo era algo ruim. Por quê? Gabriel veio para o salvar naquela hora, né? Então, gente, fiquem atentos. Eu até falei na cozinha. Antes de eu saber, de eu ter essa certeza, eu falei na cozinha, porque eu estranhei. Eu disse, cuidado com as crianças, né, Ivoneio? Cuidado, porque às vezes a pessoa perde a cabeça com um choro desse, com uma criança dessa. E nem é a criança, né? É coisas que acontecem. Tá bom? Esse é mais um testemunho. Eu não vou começar a Gabriel, né? Pela graça de Deus, sim. E estamos aqui para louvar e adorar. Vamos cantar a nível e a luz, que quando eu abri a arpa, foi em cima. Né? Vamos cantar. Eu almejo a pureza do céu. E você? Aleluia, Jesus. E você, meu irmão, você almeja? Por isso que eu digo, continue orando pelos seus filhos. Aleluia, Jesus. Continue orando e diga, Senhor, proteja meus filhos. Proteja meus netos. Aí você lê aqui, tudo o que pedi em oração, crendo recebereis. Aleluia. E eu recebi esse livramento dentro do meu lar. E muitos e muitos irão acontecer, porque o inimigo, ele não para de nos perseguir. Não para. Ele não mexe com quem não mexe com ele. Mas a vida do crente é mexer com ele, com o inimigo. Jesus, eu almejo a pureza do céu. Tua linda presença no coração meu. Os ídolos quebram, me tomas, Jesus. Jesus. Oh, dá-me a pureza da nível e a luz. A nível e a luz. A nível e a luz. A nível e a luz. Oh, dá-me a pureza da nível e a luz. Jesus. Jesus me acorde enquanto lhe dá. A colocar tudo no santo altar. A ti me entrego. Nas chamas me pôs. Glória, glória, Deus. Oh, dá-me a pureza da nível e a luz. Nível e a luz. A nível e a luz. Ó, dá-me a pureza da nível e a luz. Jesus, como instância, humilde e roguei. Que o sangue perfeito, pureza me dê. Graças a Deus, que a luz. A nível e a luz. A nível e a luz. A nível e a luz. Jesus, neste instante, espero a mão, que há de criar-me um bom coração. Aqueles que o Espírito pedem de Deus, dá sempre a pureza, dá nível e a luz. Nível e a luz, dá nível e a luz, dá nível e a luz. Número 5. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ó, desce fogo santo, desce Espírito Santo. Aleluia. Desce. Jesus, médico dos médicos, que nessa oração, que a gente clamar agora, o Senhor toque, toque naquele que nesse momento está com o céu, para ser sarado. Louvado seja Deus. Espírito, alma e corpo, ó, 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 ó. 場o, ó, 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 ó. Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vento estelar, sou teu ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou, eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou, eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vento estelar, glória a Deus, aleluia a Jesus, Espírito divino, do Pai a promissão, sedento a alma pede, a paz e a santa unção, eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vento estelar, glória a Deus, aleluia a Jesus, Deus bendito e de poder, glória meu Pai Celestial, eu te louvo e eu te agradeço, glória, 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 glória a Deus, aleluia a Jesus, eu entrego Jesus nas tuas mãos, os teus filhos, sim meu Deus, os teus filhos todos, 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 que estão aqui nesse canal, que estão ouvindo essa oração, glória a Deus, eu oro por eles, porque um dia eu falei Jesus, Jesus me dá um canal, Jesus me dá uma porta de escape, Jesus prepara algo para me fazer, porque eu não cuidei para me aposentar, eu não trabalhei registrada, então eu clamei a Jesus, para me dar uma porta de escape, e ele me deu esse canal, e ele me deu você, você é do outro lado que me assiste, e eu disse a ele, Senhor, eu prometo, que eu vou orar todos os dias, sem cessar, eu vou orar por todos que se inscreverem no nosso canal, e assim eu tenho feito, e eu faço ainda mais, me procuram, e me pedem oração por outras pessoas, que não estão aqui no canal, e eu como Jesus, eu não faço excepção de pessoas, mas eu tenho esse trabalho, para orar por aquele que para e assiste, esse vídeo de oração, então este dia Jesus, chamado hoje, eu clamo por essa vida, Jesus, Jesus, essa mulher que está aí com problemas, né, nos joelhos, nas pernas, nos pés, muita dor, muita dor na coluna, no nervo ciático, dor, meu Deus, nos ombros, nas mãos, no pescoço, dor, meu Deus, de estômago, queimação, refluxo, dor no abdômen, dor, porque está com infecção urinária, passa o bálsamo da cura nos teus filhos, curando a dor de cabeça crônica, Jesus, a dor de ouvido, a dor, meu Deus, na raiz do dente, nem todos têm a condição de fazer um tratamento, eu sei que tem médico gratuito, mas nem toda hora você pode ir, então a teu filho que está com a inflamação aí no dente, que não dormiu, que passou a noite gemendo em claro, não tem coisa pior, toca nele, pai, toca nela agora, um dia, madrugada, eu conheci uma pessoa, não conheci pessoalmente, ela disse, sou inscrita no teu canal, ora por mim, que eu estou com muita dor de dente, não aguento mais, e eu clamei a Deus por ela, e ela voltou, não sei se naquele dia ou no outro, para dizer que tinha cessado, e que ela tinha dormido, é Sabrina, para quem não conhece, foi assim que a gente começou uma amizade, né, começamos por uma oração, louvado seja Deus, e ela virou minha menina, em breve eu vou conhecer ela, em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, a essa pessoa que também é ali como a Sabrina, se o Senhor me mostrou, é porque tem alguém, que não dormiu, que está com a inflamação no dente, passa Jesus, toca nela Jesus, toca nessa enfermidade, nessa infecção, curando, eu repreendo todo o mal, em nome de Jesus, aí da tua vida, minha irmã, toca Jesus, e os teus filhos, que estão desempregados, abrindo a porta, toca Jesus, aleluia, toca com a tua mão santa, Senhor, aí nessa geladeira, aí nesse armário, e alguém que diz, eu preciso disso, eu preciso disso, ainda hoje, olhou para a geladeira, e disse, e clamou ao Senhor, então Jesus, usa os teus filhos, que estão por perto, mesmo que esteja de longe, mas toca neles, mostra no sonho, que a tua filha está necessitada, que o teu filho está necessitado, o Senhor tem o poder, para fazer isso, louvado seja Deus, Glória a Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus bendito e de poder e glória, Pai Celestial, eu clamo pela vida, que tem ansiedade, que tem síndrome do pânico, um medo, um medo que ela não sabe de que, uma pessoa que não dorme, que tem insônia, ela não tem vida, porque a melhor hora é a hora que você vai dormir, deitar e dormir, mas quando você se deita, daí um pouco você acorda, cochila de novo e acorda de novo, louvado e engrandecido, seja Deus, o Senhor tem o poder de curar, Aleluia, Senhor, eu estou orando sempre por isso, eu não disse, nunca digo aqui que você deixe de tomar o remédio, mas existem pessoas, que mesmo tomando a medicação, elas continuam nesse mesmo estado, então é para você, Aleluia, Glória a Deus, é para você, que continua tendo insônia, continua tendo medo, continua tendo um pavor e não consegue descansar, não consegue ter uma vida de paz, porque não está bem, eu peço agora, Jesus, arranca essa tristeza, desse coração, essa mágoa, passa, Jesus, o bálsamo da cura, no teu filho, na tua filha, nesse momento, curando e libertando de todo o nome, abençoa essa vizinhança, Pai, entra com libertação, com cura e salvação, abençoa a nossa igreja, cenáculo de avivamento, em nome de Jesus, a todos os pastores, a todos que estão enfermos ali naquele lugar, tem muita gente doente, visita Jesus e os teus filhos que estão com dengue, visita Jesus, a minha família, a minha vida, obrigado, por mais um dia, visita o Jorge, abençoando, curando a Ivoneite, a família dela, a minha filha e meus genros, filhos e noras, netos, bisnetos, minha mãe, meus irmãos, toda minha parentela, em nome de Jesus, abençoa os abençoadores deste canal, deste trabalho, aquele que vê e enxerga, o que nós fazemos, é um trabalho para Jesus, abençoa a mão do abençoador, multiplicando Jesus, e aquele que nunca abençoou, porque não tem ou porque não quer, abençoa também, setenta vezes mais, fiquem com Deus, amém, amém, fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus, com fé, beba a água que está aí do seu lado, e peça que Deus cure, não sei o que você precisa, eu não posso saber o que você precisa, mas você fala para Deus, Ele sabe, mas quer ouvir, um beijo e a paz. Um beijo e a paz.